Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, estou em Alfredo Wagner, aqui nas furnas, com o seu Valdecir. Bota, bom dia! Bom dia, seja bem-vindo, seu Jaysson. Prazer em te conhecer. Olha, uma alegria, viu, conhecer uma pessoa tão boa igual o senhor. Muito obrigado. Escute, me conte uma coisa. Viemos aqui saber do senhor. A sua história, nós vamos mostrar, gente, nesse vídeo, um galpão aqui, que nós nunca mostramos no canal. De tanta relíquia, tanta coisa legal que tem ali, né? É uma vida, né, que tem ali, na verdade. Me conte, como é que o senhor chegou aqui? Bom, eu saí do interior do Paraná, um de meus nonos. Saí do Rio Grande do Sul, em lombo de cavalo e tropa de mula, e foram colonizar o Paraná. Nos anos 80, fui para o exército, depois fui para o bombeiro, me tornei salvavidas e vivi a vida em Florianópolis, mas nunca me acostumei na cidade. Então, fui criado em galpão, de chão batido, herdei a cultura do povo gaúcho, dos meus ancestrais, e após a reserva do bombeiro, consegui adquirir um sítio, então, arrinconado aqui. Arrinconado. Sítio Habib, por quê? Sítio Habib. É uma palavra que vem do árabe, só que a pronúncia correta é com H, que significa amor incondicional. Então, tem um significado essa palavra. É o que representa o sítio. Quantos anos faz que o senhor está aqui? Faz em outubro, vamos fazer 11 anos. 11 anos. Um homem que sempre viveu na cidade, é isso? Sempre vivi na cidade. E nunca acostumou. Nunca acostumou. Por quê? Na realidade, com 16 anos, eu conheci a cidade, e me adaptei porque são valores que só encontramos na terra, com as pessoas mais simples, junto à natureza. A cidade é um desafio. A cidade nos ensina muitas coisas, mas a qualidade de vida não se compara. Aqui tem ar puro, água limpa, cristalina, a vizinhança. Aqui se vive em coletividade, em fraternidade, em irmandade. Sempre nos ajudando uns aos outros. Nossa, muito bom. A gente não escuta essas palavras na cidade, na verdade. É, na cidade é onde a gente tem que aprender a exercitar o perdão, a paciência e a tolerância. Só que o que acontece? Aqui, eu alimento minha alma com essa natureza, com as pessoas, e aí, três vezes por semana, faço um trabalho voluntário lá embaixo. Um trabalho chamado assistência à família, onde eu levo o conforto, a pessoas desassistidas, desafortunadas, um conforto material e espiritual. Uma palavra amiga, um conselho, com os ensinamentos que eu herdei dos meus ancestrais e daquilo que a gente tenta vivenciar no dia a dia, dentro da minha profissão, que eu exercei durante 30 anos. Pois é, eu vi o senhor falando uma coisa para mim, vamos andando aí. Eu vi o senhor me falar uma coisa, mas estava andando no carro, o senhor é meu guia aqui na cidade hoje. E aí o senhor estava me falando uma coisa, o senhor falou que a cidade é feita para as pessoas competirem. O ser humano hoje, ele escolheu uma forma de vida, porque veja bem, a natureza, ela nos fez únicos, cada um é um indivíduo. E o ser humano, em vez de viver em coletividade como a natureza propicia, ele começou a olhar a outra pessoa como um concorrente, como um inimigo na cidade. Então ele começou a gerar distúrbido comportamento para ele se... Se proteger. Para ele se proteger. É uma autodefesa, mas essa autodefesa gera medo, gera insegurança. Hoje o ser humano, ele vive na cidade, ele tem padrão de aquisição, mas não tem qualidade de vida, ele não tem paz interior. Ele está sempre preocupado com o que vai acontecer, se ele vai conseguir adquirir aquilo que ele almeja, acaba se trancando dentro de casa, dentro de si mesmo, e não busca viver em coletividade. Eu entendi o que o senhor está falando, porque quando você está num trabalho, você trabalha numa empresa pequena, que trabalha dez pessoas, Essas dez pessoas, elas estão competindo entre si, não é verdade? Mas o ser humano, ele vive assim porque... A minha maneira de viver, que eu acredito nas leis naturais, e tem as leis de necessidade e merecimento. Às vezes eu almejo um cargo, mas eu não faço por merecer, eu não estudo, eu não me informo, não me especializo, não faço meu trabalho por amor. A maioria das pessoas são frustradas, elas passam anos e anos fazendo algo que não gostam, sem perceber que esses anos, são anos da sua existência, que ele está deixando de viver. Aí ele chega em casa, como é que um ser humano frustrado no trabalho, vai trazer amor para casa? Ele vai trazer revolta, sentimento de não aceitação. Nós, muitas vezes, buscamos centros religiosos, ou igrejas, ou templos, ou qualquer filosofia religiosa, esperando que essa forma religiosa que buscamos faça o que nós temos que fazer. Nós temos que avivar a centelha divina que há em nós, porque somos filhos de Deus, de um Criador, e exercitar isso. Exercitar fazer a nossa parte. Nós queremos amar. Amor é uma coisa difícil de se conquistar, de se chegar, mas é através da reforma íntima, trabalhando o seu interior, substituindo os vícios e as baixas paixões pelas virtudes. Se eu não conseguir amar hoje, comece aceitando o outro ser humano como semelhante, como um irmão meu, não um concorrente, aceitando que ele tem o livre-arbítrio para pensar e agir da forma com que ele acredita. Se eu aceitar entender e não revidar, não tentar convencê-lo de ser igual a mim, eu vou chegar, é o primeiro passo para chegar a amar o meu semelhante. Nossa, que show de bola. Escute, agora me ocorreu uma coisa. Também acontece o inverso. A pessoa que está se sentindo melhor no serviço do que em casa, ela não está feliz em casa. Por quê? A felicidade, para sermos felizes, nós temos a natureza, ela tem regras. Essas regras são leis naturais, feitas por um Deus de amor, justiça e caridade. Então, para ele ser feliz, ele tem que... A felicidade tem vários graus. Para ele ser feliz, ele tem que saber qual o conceito de felicidade. Felicidade é um bem-estar social, comum, individual, tem que ter saúde mental, física, espiritual e material. É um conjunto. Então, tem certas coisas que o ser humano, por exemplo, o nosso organismo, ele libera substâncias, tanto depressivas como antidepressivas. Por exemplo, se eu ficar nervoso, agitado, rancoroso, não perdoa aquilo que profere alguma coisa que me magoa, eu vou ter duas substâncias. Adrenalina e noradrenalina, que são substâncias da raiva, da luta, e se eu fizer atividade física, se eu fizer as coisas, tentar fazer com amor, com dedicação, fazer a caridade, eu vou liberar a ocitocina, endorfina e mais substâncias que são, que nos fazem bem. Porque são funções biológicas, são funções físicas mais que o nosso organismo vai produzir isso. Depende das nossas atitudes, dos nossos gestos, daquilo que nós fazermos. Deus, se nós entendemos Deus de uma forma, buscarmos Ele, um Deus de bondade, de amor, justiça e caridade, Ele não fez nada de errado. A nossa compreensão que é pequena em relação a Deus, e Ele se manifesta na natureza e no todo. Ele é o tudo e é o todo. E nós não temos concorrentes inimigos, e nem inimigos. Nós temos irmãos e pessoas que nos ajudam a evoluir. Por exemplo, o mecânico, ele não conserta carros bons, ele conserta o que? Carros quebrados. No nosso mundo, para vivermos em sociedade, aquela pessoa que pensa diferente, que age contrário às leis dos homens e às leis de Deus, é o carro quebrado que eu, como mecânico da vida, preciso consertar. Então, qual a ferramenta para consertar? O amor, nada mais. Só o amor vai mudar o mundo. Profundo. Muito profundo. Como é que um homem, de tanto conhecimento espiritual, inclusive, que eu vejo, faz um galpão desse? Olha aqui, gente, do canal. Eu nunca vi um galpão assim. A gente ficaria três horas aqui para mostrar tudo o que tem aqui, tudo o que tem ali dentro. O pessoal fica até o final do vídeo. Tem tanta coisa aqui que você não viu no canal. Eu sei que eu já mostrei bastante coisa antiga, mas tem coisas aqui que são únicas. Meu Deus. Por quê? Uma coisa única. Ninguém viu o escudo do chimarrão. Escute. O porquê disso? Veja bem, meu pai, meu pai me ensinou, para nós era uma festa quando criança canchar a erva, fazer erva. Fazer erva mate. O processo do chimarrão, da erva mate, ele é muito difícil. Tem que escolher a ervateira adulta para desgalhar, tem que sapecar, tem que trazer para casa, tem que botar no carijo. o que é sapecar? Na labareda, desidratar ela. Trazer no carijo, o carijo é um negócio fechado. Botar ela com as folhas para cima, no tronco, tudo enfileirado, como se fosse uma estufa. Fazer fogo embaixo, primeiro 24 horas de fogo sem labareda. Geralmente usa-se o branquinho e a gabiroba, que são lenhas que queimam verde, não dá labareda. Faz 24 horas por dia, depois descansa 24 horas, depois 5 dias para secar. depois tem que canchar em um coxo e depois ou levar para o monjolo para formar ou então em um sóque. Esse é o processo da erva mata. Então, homenagem ao meu pai, eu fiz aquele escudo do chimarrão. Show de bola, hein? Uma bela homenagem. Uma bela homenagem. Aqui, de cara, aqui tem uma coisa. Eu nunca mostrei no canal. Como é que é o nome desse... ele parece um cesto. Esse aqui, os índios, muita coisa que nós usamos vem dos índios, o conhecimento deles. Eles não tinham estudo, mas eram sábios. Isso aqui é um corvo, corvo, que é para pegar peixe. Então, ele tem um sistema por dentro, aqui, faz favor. Ele vai afunilando. Então, ele vai afunilando. o peixe entra, por exemplo, coloca aqui, aqui, o fluxo d'água é daqui para lá. O peixe vem, entra dentro e não consegue sair, por quê? Tipo um jiqui? Muito, muito semelhante ao jiqui. Muito semelhante ao jiqui. Então, é um corvo usado nos rios para pegar. É feito de taquara e cipó. pessoal, comente aí se você conhece. Isso aqui deve ser o pessoal lá do norte, que eles lidam muito com peixe, né? O pessoal do norte do Brasil deve lidar bastante com isso? Eu não tenho conhecimento. Eu sei que o pessoal do sudoeste do Paraná, onde eu nasci, aprendeu com os índios, porque lá tinha muitos índios. Ainda, já, muitos deles... Como é que é o nome? Corvo. 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 Muitos índios, que já, né, já damos esse caso e chamamos de bugres, os bugres, aprenderam com os bugres. O peixe fica no meio. Lá, aquela boca, lá vai sair água. É, aquela boca, lá vai sair água. Então... Puxa vida, hein? É tanta coisa aqui. É tanta coisa. O que que o senhor tem aqui, tipo, que... O senhor assistiu todos os vídeos, não? O que que o senhor tem aqui que eu não mostrei? Não sei se o senhor mostrou uma lixiguana. Uma lixiguana, pessoal. Tem muitas músicas que falam da lixiguana. É uma vespa, né? É uma vespa e ela produz mel. Ela produz mel. Isso aqui ele dá nos beirados de casa, só que tem várias espécies e essas aqui dão no campo. Dão no campo. Ah, essa aqui é aquela que dá dentro do... Um cupinzeiro, uma coisa assim? Ela... Não, ela dá parecida com o cupinzeiro, mas ela dá na vegetação, nos pastos, dá nas roças. Então, ó... Ela é meia altura, né? Geralmente, né? Ela não é nem no chão e nem... Ó... E nem muito embaixo. Todas elas são furadas pra ela ter acesso a todas as camadas, né? Como se fosse degraus, entendeu? Ela passa, sempre é toda furada. Bá! Então, Alessio... Quantos anos você tem, Valdeci? Bom, bombeiro, né? Chama de bombeiro ali. É, aqui me chamo de bombeiro. 58 anos. 58 anos. Ali tem uma máquina que o senhor já passou, chama-se Ventolão. Ah, o Ventolão. Que é pra limpar o produto, né? Sim. E tem outra coisa que o senhor nunca mostrou aqui no canal, pelo menos nos... nos mil e poucos vídeos que eu assisti. Olha só, gente. Vamos chegando aqui? Ó... Vamos abrir aqui, tem que estar bem fechado. É o arroz. Hum... O senhor planta arroz aqui? Eu planto arroz. Arroz de sequeira ou arroz de molhado? Arroz seco. Ah... Ó... Então, tá secado aqui, ó. O certo é não deixar ele pegar umidade nem... nem vento. Então, esse aqui é colhido aqui, esse arroz. É colhido aqui. Essas três cambucas aqui são só arroz, ó. Três cambucas de arroz. Isso. Aí tem peças do engenho, engenho de três moendas. Uhum. Que tá desmontado, né? Essa mesa é feita de pinheiro. Sim. Essa mesa, quando eu comprei o sítio aqui, ela ficou junto com o sítio. Esses barris aqui, essa tina e esses barris, era que meu nono fazia vinho. Vinho colonial. As montanhas dos cavalos. Uma máquina de... De... Pulverizar. Primeira. Primeira. Aí ela tem a manivela... Aqui a... É manual. E... E ela é por... Por... Por dentes aqui, ó. Ó. Ela tem catracas aqui. Os plantadores de fumo usavam muito essa... Sim. Aí tem a primeira máquina de plantar milho, que veio dos índios. Isso aqui chama-se chacho. Ó. Chacho. Ah, o chacho. Eu nunca mostrei. Isso. Não, bem na verdade, sou bem sincero pra você. Eu tenho 40 anos e eu nunca vi o chacho. Ó. Olha, pessoal. Pessoal do canal, comente aí se você conhece. Esse aqui é o chacho. A primeira plantadeira dos índios, né? Isso. O índio não tinha o ferro. Quando veio a cultura europeia, o italiano e o alemão, eles adaptaram essa ponta de ferro. Mas o índio plantava só na madeira. Hum... Uhum. Então, daí o italiano... Esse é o chacho. O italiano, por exemplo, as mulheres, elas usavam o avental. As mulheres todas usavam o avental. Eles colocavam a minha nona, botava a semente no avental, meu nono ia fazendo a cova, com o chacho, minha nona ia atrás, jogando os grãos e tampando. Nossa, mãe. Show de bola. Esse aqui é o casco de uma tartaruga. É marinha, no caso? É. São tartarugas marinhas que quando eu trabalhava na praia como salva-vidas, eu encontrei na praia. Tem um bem grande lá. Uhum. Aqui. Pessoal, vocês estão vendo aqui que é chão batido? Aquele cacho lá, que é o de coqueiro, que é o girivá, é o que é utilizado para varrer o galpão. O senhor varre aqui com... Com o cacho do girivá. Aham. Olha só. Aí tem canga de um boi só, tem tacho de melado. Olha só o tacho de melado, da cana do açúcar, né? A lata, a lata que veio de uma tia minha quando conservava a carne de porco na lata. Só que está deteriorada já, mas está aí. Pois é, faz 11 anos que o senhor começou a juntar essas coisas antigas? Ou já faz mais um pouco? Não, fazem 11 anos, porque como eu tenho o hábito de visitar os parentes todos os anos, todas as famílias, então eles fizeram questão de me repassar tudo aquilo que meus ancestrais tinham. Bastante, quase tudo era deles. Legal. Aqui, ó. E o que eu gosto de mostrar nas coisas antigo é isso aqui, sabe? Essa, essa, essa... Pela os recursos que eles tinham na época. Essa aqui é a ponta do chifre de um boi. A ponta do chifre de um boi. O cabo... É uma ceifinha, né? Isso, né? É uma foicinha. Uma foicinha. Isso. Uma foicinha, pessoal. O cabo quebrou, perdeu. E de quem que o senhor pegou ela? De quem que deu pro senhor? Essa aqui foi um tio meu. Um tio meu. Hoje ele está com 82 anos. E ele, e ele utilizava porque daí ele foi, ele, ele teve problemas, teve que ir pra cidade, mas mesmo assim eu tinha o cavalinho lá no fundo do quintal, uma cidade pequena, ele usava pra tirar a parte pro cavalo. É muito comum a gente ver essa ponteira de sabugo, né? Do milho, né? Mas é isso que eu gosto de mostrar nas coisas antigas. Sabe? É essa, essa improvisação, esse chacho, né? Meu Deus, cara. E aqui o senhor fez questão de manter, deixou batido, né? E esse carrinho aqui? Esse carrinho aqui tinha um pé de pera que caiu, ele ficou muito velho, ele já era oco. E daí o meu afilhado veio aí e as crianças de cidade não tem o hábito. E daí eu fiz pra nós brincarmos por aí com ele. Isso aqui é parecido com, claro, uma evolução num carrinho de rolar morro, que ele falava. É, né? É, porque a roda ali é. Eu fiz estilo do Barney, do Fred. Zão Fera. Gostei. Ah, uma coisa que eu tenho que mostrar antes que eu esqueça. Pessoal, tá ali o cheiroso carro do canal. O que que é esse objeto aqui? É a gangorra pras crianças brincar. As crianças devem brincar muito ali, né? As crianças que vêm aqui e eles se divertem. os pais quase morrem do coração, porque criam as crianças na cidade com medo, com medo, com medo, medo, tudo é medo, tudo é medo. E aqui eles se libertam, eles veem que a criança pode fazer, tomando cuidado e as precauções, porque a criança já nasce inteligente. o que a maioria dos pais fazem na minha visão é podar o instinto de criatividade da criança, porque ele já nasce com o instinto de conservação, isso é da natureza. Então, o que que o pai tem que fazer com o filho? Amar, educar e ensinar. Essa é a minha visão de vida. Amar, educar e ensinar. E ensinar. o que que é amar? Amar é o sentimento mais puro, é a obrigação do ser humano aprender a amar. Educar, a questão cultural do conhecimento, ensinar. Só se ensina através do exemplo. Vivenciando isso com os filhos, deixando a criança ser criança, a criança precisa brincar, a criança precisa descobrir. por exemplo, aqui tem um brinquedo feito por mim para as crianças. Deixa eu pegar uma luz aqui. Aqui. Show de bola. Esse brinquedo nós usávamos na nossa infância para atrair o morcego. Então, se você rodopiar ele, ele vai fazer um barulho e não sei se é o barulho ou é o movimento, atraia o morcego. Aí os morcegos ficam voando. De noite, na boca da noite. De noite, na boca da noite. Vamos rodar aí para nós ver. Ó, aqui tem uma mão de pilão, tem um enxó aqui, né? Aqui, pessoal. Esse barulho, hein? Ele é, nada mais é do que um pequeno pedaço de tábua, né? Amarrado numa cordinha. E aí, se tem um morcego voando, ele vem. Eles vêm. Eles se aproximam. Então, nós usávamos isso. Eram coisas que os nossos pais passaram para nós. Muitas pessoas não conhecem. Pessoal, vamos entrando aqui agora para nós mostrar. Aqui, como que o senhor chama esse espaço aqui? Bom, aqui é o galpão, né? Eu denominei galpão campeiro, né? Porque campeiro é a pessoa que vive no campo, que vive no sítio. Então, aqui, quando eu reúno meus amigos a um trabalho voluntário que eu faço com cegos, eu trago eles aqui e vou passando. Muitas pessoas vêm porque tem muitas peças aí que não existem mais. Tem muita coisa, gente. Tudo tem história. aí as outras peças do engenho é essa gaita, as gaitas posas, uma fábrica lá de Joaçaba. Aqui tem uma cela de prata que está escrito, foi feita por um seler, uma selaria lá em Curitiba, está escrito aqui Curitiba com Y. Essa cela tem muitos anos. Mais de 100 anos? Não, 100 anos eu acredito que não tenha, mas anda perto. anda perto de uns 80 anos essa cela. Então ela é uma cela em prata, claro, isso aqui tudo já foi refeito e tal. O nó de pinho, né? Um grande nó de pinho. Esse aqui atrás de ti, esse aí, o que que é? Não, o outro? Não, o boneco. O boneco? Esse aqui é uma homenagem a um pai de santo da cultura afrodescendente. Ele está batucando ali, né? Ele está batucando, exatamente. Então é uma estátua de uma cultura afrodescendente. De madeira. De madeira, é uma escultura. Então tem muitas coisas que a falta de conhecimento, às vezes nós criticamos uma crença religiosa sem saber o significado. O que que significa Iemanjá? Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes na religião católica. Iansã, Santa Bárbara na religião dos católicos. Ogum, o guerreiro, São Jorge. Então tudo... E a pessoa só, na minha opinião, ela só não ama o que não conhece, né? E aí, às vezes, as pessoas criticam sem saber o que é. Você tem que criticar o que você sabe, o que você conhece. O que que é a religião? A religião vem do latim. Religar. Religar com o ser superior. E o que que nós, como seres humanos, filhos da mãe natureza, temos que entender Deus? Deus é um grande centro. Por exemplo, Deus é Florianópolis. O que que são as religiões? As estradas. O senhor, para ir a Florianópolis, escolhe um caminho. Cada um vai escolher o melhor caminho. Cada um vai escolher a forma de chegar até Florianópolis. O meio de transporte. Só que essa escolha vai se dar por um veículo a pé ou de avião ou um veículo rápido. Essa rapidez é através da elevação moral, através do amor. Ninguém chega a Deus a não ser pelo caminho do amor. Qual o maior exemplo e guia ser seguido? Jesus Cristo. E ele não fundou nenhuma religião, não escreveu nenhum livro, não fez nenhuma obra de arte e é o ser mais atual a ser seguido. Está sempre na moda. Show de bola. Essa panela, uma panela dessa eu nunca tinha mostrado. Poncheira. Para fazer o poncho. Olha só. Essa eu nunca tinha mostrado. Essa aqui e aquela lá. Para fazer o poncho, uma bebida feita do vinho. Uma bebida doce, né? Açúcar e tal, né? Gente, que coisa. Tem um paneleiro. Um paneleiro de ferro. Pois é, eu cheguei aqui e tomei café contigo aqui. Eu adoro desse fogão, gente. Sedote. Gente, é tanta coisa que tem aqui. Meu Deus. Aqui tem uma bocha de madeira feita em 1950. Que é a bocha de grama. Eles cozinhavam a madeira. Era cozida a madeira para ela ficar resistente e pesada. Eles jogavam na grama. Uma bola de madeira. Na grama. Então tem os dois tipos. Aqui tem um selim, que é a cela feminina. E esse é o estribo do selim. Estribo do selim. Isso. Aqui um tirador. Tirador. Aqui, quem que é essa foto aqui? É. Essa foto é um amigo meu e a gente faz a festa junina aqui para os agricultores. Reúne toda a comunidade. Olha aí, gente. Quanta coisa. Guampa do boi caracu. Ah, do caracu. Do caracu. Aí, uma cela antiga do cowboy americano. Ah, olha só, gente. Chapéu pança de burro. Que era o primeiro chapéu feito que os índios utilizavam. O que que eles faziam? Eles tiravam a panceta do burro, botavam em cima de um morão de cerca, tiravam uma tripa e enrolavam e ficavam uma semana secando e estava pronto o chapéu. Esse é o primeiro chapéu. É o primeiro chapéu. E essa aqui é o pança de burro ou é em homenagem, relembrando? É relembrando o pança de burro. Ele é feito com couro, já com vincha trançada, né? É um couro mais moderno. Mas é o modelo. Pança de burro. Pança de burro. Bota garrão de potro. A primeira bota também. Olha só, gente. A primeira bota. Eles chamam garrão de potro, mas na realidade ela era feita do novilho. Alguns fizeram do garrão do potro mesmo, né? E depois fizeram tudo de novilho. Essa aqui é uma panela de índios, onde o barro não era nem cozido, né? Essa aqui é uma panela do índio? Do índio. Do índio mesmo. Porque aqui eu uso minha erva mate. Ah, sobre a erva mate. Isso. Então as pessoas, o que que é? isso aqui chama-se chimarrão. Chimarrão não é a bebida. O chimarrão é a cuia, é o nome da cuia. Não sabia, juro que o senhor não sabia. É, mas isso é dos índios. Então aqui meus aparatos, tudo feito manual. Esse aqui o que que é? Isso é pra macetar o pinhão no que de colher o pinhão. e olha aqui minha... Eu vi. Feita de raiz. Ó, tudo feito com coisas naturais, né? Banco feito com raiz, e pó e tal. aqui ó, a raiz de tarumã, ó. Que show de bola, hein? E ali tem o soque, o soque, ó, o soque pra o monjolo. Aqui tem o pilão, esse é o pilão e esse é o monjolo. Então esse aqui era manual, aqui estão as mãos de pilão e esse aqui era socado na água. O sistema de monjolo, quem conhece, enche um cuxo de água e ele tem um martelo lá na ponta que vai bater dentro do soque. Esse é manual, esse aqui é a água que faz o serviço de descascar arroz, de fazer a quirera, farinha de milho. Pá, que show de bola, hein? Tem coisa aqui, milhares de coisas. Tem uma bota aqui bem gaúcha. Uma bota de raiz, né, pessoal? Vou mostrando aí. Aqui tem uma canastra que os tropeiros usavam, ó. Por que o nome canastra, o senhor sabe? Não, essa... Não sabemos. Não, 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 aqui o enxó, né? É, tem vários enxó, ela tem as, ó, iniciais de nomes aqui, né? Isso. Aqui, ó, antigamente, como era, isso aqui é para cascar o cavalo, ó. As ferramentas rudimentares, como que eles faziam para cortar o casco do cavalo? Eles colocavam em cima do casco do cavalo e com o martelo batiam aqui em cima. Por isso, essa saliência aqui, ó. Que coisa, hein? Como é que é o nome dessa ferramenta? É, casqueador de cavalo. Casqueador. E esse aqui é um, é, esse aqui é um besouro, a gente chama de besouro, né? Viratória? Para viratória. Viratória. Isso. Esses relógios, eles são de um rubi só. Então, tem que dar corda todo dia. O senhor abre para mim, um para mim. É, por exemplo, ah, ah, ele é um relógio que tem que dar corda. É. O primeiro relógio que teve, né? É, tem, ó, ó, então tem que dar corda, aqui dá corda para ele, tá vendo aqui? Arruma, arruma as horas e dá corda. O de seis rubis, daí ele aguenta seis dias. Cada rubi é um dia. Uma rondona de madeira, eu nunca sei. É, uma rondona de madeira, a primeira chaleira do tropeiro, que é a cambona. Cambona. Cambona, primeira chaleira. Aí tem espora, espora, é, essa aqui é uma nazarena, por exemplo, é uma espora nazarena, Hum. Nazarena, existe a chilena e a nazarena. Por que a nazarena? A nazarena... Nossa, ela é bem pontuda, né? É bem pontuda. Ela tem esses dois negócios do lado, ou a chilena, ela é mais pontuda ainda e não tem essas, essas laterais aqui, Então tem o par. Então todas, a maioria dessas peças eram usadas pelos meus nonos e pelos, pelos meus tios. aqui tem as formas que eles faziam o pão de forno, ó. As primeiras que se usava para fazer o pão era palha de milho. Fazia o pão, amassava o pão numa gamela, que o trigo era colhido na roça, eu ajudei a cortar trigo. Depois fazia na palha de milho o pão. Depois, quando veio a lata, eles faziam as formas. tem mais de 50 anos essa lata. Essa latinha. Uma lata, ela era o que? Uma lata de azeite? Era uma lata de azeite, azeite mazola, ó. Olha só, azeite mazola. Tem um seguidor nosso que vive me perguntando. Olha o refinado de milho mazola. Mazola. E era cortado e reaproveitado. Tem um seguidor que sempre pergunta da, como é que é? Da lata de ervilha jurema, aquelas primeiras. O senhor não tem pra cá? Não tem. Só tem o do colorau aqui, ó. Olha só. Lata de colorau antigo. Olha só, gente, uma lata de colorau. Eu lembro que esse seguidor, volta e meia, ele tava perguntando no vídeo. Vem uma lata jurema. Ainda não achei a lata jurema. Olha só. Olha, gente, que bonito isso aqui. Olha que bonito aqui. Bomba de querosene, o senhor conhece? Não. Bomba pra tirar a querosene da lata. Olha só. A querosene vinha na lata pra alimentar o lampião e daí, ó, pra encher, enchia, tirava. Nossa, minha é uma... Aqui tem peças antigas, tem navalha, tem... Ó, uma navalha. Aham. Navalha que antigamente só... Pra fazer a barba. Pra fazer a barba e o cabelo. Cortava o cabelo da navalha. Cortava o cabelo. Verdade. canivete antigo. O senhor sabe que eles faziam tudo com... Ó, esse aqui chama... O italiano chama de rincha. Rincha. Essa ferramenta, ela é utilizada pra poda, pra fazer enxerto e poda de árvores. Poda de arvoredo, então... E também pra cortar fumo, né? Eles adaptaram pra cortar fumo, mas a função dela não era essa. Ah, olha só. São as rinchas, né? Rinchas. É. Pra podar árvore, principalmente pra dar parreira, né? Pareira, exatamente. Pareira e... O enxerto também era feito na casca, não é como hoje. Então, ela tinha o formato que ela rodeava, entendeu? Porque eles colavam a casca no fazer o enxerto. Isso é verdade. Aqui o... O isqueiro, né? O avio, a querosene, ó. Olha só, né? Pessoal do canal, deixa um comentário que você tá achando esse vídeo pra nós. Que show de bola. Isso aqui o que que é? Só um pouquinho. Isso aqui era usado pra espremer pimenta, o limão, o colorau, tudo que eles queriam triturar, eles eram um aparelho multifuncional. Uhum. aqui tem um aparelho de barbear aqui que é afiado no próprio couro, a lâmina. Ó. Afiado a lâmina no próprio couro, ó. Couro. Couro, couro normal. Ah, no couro. É. Tá aqui o couro. Isso aqui, ó. Essa é uma peça que eles usavam aqui, ó. Chama-se flemo, flemo, para fazer a sangria do cavalo, porque não existia vacina pro garrotilho. Então, eles botavam, apertavam o pescoço do cavalo, isso aqui fazia um um garrote, tipo um torniquete, e aqui eles davam uma batida bem na jugular do cavalo e deixavam o cavalo sangrando, tiravam a quantidade de sangue do cavalo depois pegavam banho de porco e colocavam em cima porque era um pra evitar bicho. Antes não existia garrotilho pro cavalo. Faziam isso aí antes da entrada do inverno e alimentavam o cavalo com casca de anta. Pegavam o pasto de anta, moiam a casca, torravam e davam pro cavalo pra prevenir o garrotilho. Bah! Olha, impressionante. Aqui tem um gramofone. Aqui tá o soldado. Aqui tá o soldado. Show de bola. Isso aqui chama-se mastela. Mastela, que era aqui que socava o vinho dentro. Botava a uva aqui e socava ela aqui. Com o pé? Com o pé. Com o pé. Mastela, pessoal. Mastela, o nome italiano, né? Tem muita... Mastela, aí colocava as uvas aí com... Os cachos de uva, digamos. Os cachos de uva. E com o pé. Isso. Dentro da casa, lá tem os cestos que eles comiam. Esse aqui era pra mexer quando tava dentro já do barril. Tudo feito manual, entendeu? Aí mexia lá dentro, ó. Bah, que show de bola. impressionante. Não, tô impressionado. Tem coisa aqui. Tô vendo o cachimbo ali, cachimbo de madeira. O meu nono fumava no cachimbo. O meu nono fumava no cachimbo, só que o primeiro cachimbo do meu nono ele fazia de taquara. Ele fazia de taquara. Que madeira que é essa aí? Essas aqui, eu nem sei que madeira que é. Esses já são cachimbos mais modernos, né? Sim. Esse aqui é um cachimbo importado, né? Bah. É, daí depois. Que show de bola. Esse aqui já é resinado, né? Aqui é uma... É um fuso, né? É um fuso. Uma rosca de madeira. Isso. A gente, é um fuso de um moinho de farinha. Farinha de mandioca. Que show de bola. Então, aqui também é um fuso, mas esse é de carpintaria. Fuso de carpintaria. E isso aqui, a minha mãe usava, a minha mãe usava para fazer a vassoura. A vassoura, essa de... Que se plantava a vassoura. A vassoura, ela é tipo milheto. Quem conhece milheto? Daí, quando ela estava madura, antes de começar a cair a semente, tirava ela, cortava, deixava secar na sombra, depois colocava com a parte do caulezinho na água morna. e isso aqui era usado assim, pegava, ia colocando ela no meio, depois aqui botava outra para segurar e aqui ia costurar a vassoura. Aquela vassoura que é tipo vassoura de bruxa que o pessoal já fala, né? Na verdade, a vassoura de bruxa é aquele... Aqui, vou pegar um aqui para mostrar para o senhor. Deve estar aqui a vassoura. Então, aquela peça vai aqui para essas costuras, ó. Então, a minha... Como é que é o nome da peça? Aquela lá? É. Prensa de vassoura. Prensa de vassoura. É, o prensa para a vassoura. Olha só. Vamos naquele canto lá que tem mais coisa. Esse aqui, meu tio, foi a mala de viagem quando ele casou do Rio Grande que veio para o Paraná. Foi a mala de viagem que ele trouxe a mudança dele de uma carroça. Como é que é o nome? O senhor está usando como caixa de lenha, mas... Não, a caixa de lenha é essa que eu estou usando para guardar produtos. Aqui eu guardo a banha, guardo o mel. Guardo os panos para manutenção. Isso aí veio numa carreta de boi. Veio numa carroça de boi. Ou carroça de cavalo. É, não, de boi. De boi. De boi. De boi. Estou de bola, gente. Olha, impressionante. O panaro que era da minha nona com 13 filhos era obrigado a polenta ser grande. Panaro de fazer polenta. É o panaro e o parolo. Esse aqui é o parolo. É uma palavra em italiano, mas é a caldeira de polenta. Aqui tem um monte de garrafas. O senhor tem uma garrafa de coca aqui das antigas? Eu acho que tem. Isso aqui, tudo plantado ainda pelos meus tios lá no interior do Paraná. É a pipoca, né? É aquela semente lá, hein? Aquela semente, semente natural que veio do índio. Aqui tem a erva, a erva argentina, né? Que é totalmente diferente e aqui tem o feijão arroz. Feijão arroz. Olha só. É, feijão caizuca é o nome dele, mas é feijão arroz. Nós queremos feijão. O alho que a gente planta aqui, né? Sim. E vamos ver se tem uma garrafa de coca das antigas aí. Vamos ver, pessoal. Vamos ver se tem. Eu sei que... Deve estar em algum lugar. Se você for, é... Não, se tiver, é que eu lembro que a primeira garrafa de coca ela é de 1915 eu estudei, sabe? Ela é uma coisa assim, parecida com essa. Ela é chamada Contour. Mas não, mas se o senhor não tiver não tem problema. Essa é de barro, totalmente de barro. Capaz, eu não acredito, gente. Toda de barro. A gente tem uma garrafa de barro, ó. Ela quebra fácil, fácil. Essa garrafa aí, o que? A fabricação, ó. Por que o nome Velho Barreiro? Capaz, juro que não sabia. O Velho Barreiro é porque fez numa garrafa de barro, homem. Meu Deus. Pessoal, a Contour é uma garrafa de coca parecida com isso aqui, ó. Tá? De 1915. Ela recebeu um prêmio lá e tal. Olha só, gente. Nossa, impressionante isso aqui. Velho Barreiro por causa da... Não. Aprendemos uma coisa bem importante. Eu já... Aqui, tal, ali... Tem uma Pepsi. Tem uma Pepsi, ó. Antiga. Olha só. Tem umas facas aqui. Faca de ferreiro. Nossa, gente. Tem muita coisa aqui. Essa bacia era da nona da minha esposa. O que ela fazia? Eles usavam pra dar banho. Era a antiga banheira. O senhor o senhor tá vendo esse formato desse purungo? Tô. Esses purungos eles faziam o ajojo, sabe o ajojo que usa nos bois? Pra ajojar os bois é aquilo de... É um tento? É um tento trançado de couro? Eles usavam... A maioria das pessoas não sabiam nadar. Eles usavam... Ajojavam dois purungos desse. Essa é uma espécie muito antiga de purungo. Botavam sobre as axilas, deitavam em cima e atravessavam. Eles usavam pra nadar. Ensinavam... Quem aprendeu a nadar em purungo deixa um comentário aí. Eles usavam muito isso. Eu usei purungo pra nadar. Pra aprender. Que show de... Um rádio. Um rádio do Zé Bétio. O pessoal fala muito nos primeiros rádios é o nome que vem Zé Bétio. Vamos ver se eu tenho um CD do Zé Bétio. O senhor tem CD do Zé Bétio? Eu acho que tem por aqui. Olha ali, gente. Enquanto ele vai achando ali. Seu bombeiro vai achando. Fazendo uma girada aí. Olha como eles faziam as polias antigamente. O que que é uma polia? Pro pessoal que não sabe. Polia eles usavam pra... Porque antigamente era quase tudo tocado a água, né? Não existia. A força motriz era a água. Uhum. Tem um disco ali. Zé Bétio. Ah! Olha, pessoal do canal. Deixa um comentário aqui. Tá aqui o Zé Bétio. Se você conheceu o Zé Bétio. A música, a natureza e os animais. Zé Bétio. Que show de bola. O Zé Bétio não apareceu. Ele é igual eu. Ele fica atrás da câmera. Ele não... A gente não precisa aparecer pra ficar famoso. Pessoal que gosta de temperar uma canha, que gosta de... De... Aqui tem a canela sassafraz, ó. Hum! Hum! Ela deve ser cheirosa. Uhum. Ó. Canela sassafraz. Coloca na pinga, né? Coloca na cachaça. Nossa, ela tem um cheiro, gente. Deixa eu pôr pra cá por causa da luz. Ela tem um cheiro... Inclusive, ela é medicinal uma quantia, né? E eles fazem muito incenso com ela. Tem um cheiro muito gostoso. É, levar pra pôr no cheiroso. Ó. O cheiro que o cheiroso tem, gente. É cheiro de chassafraz. Olha aqui, ó. Um copo de chifre, ó, pessoal. Um copo de chifre com uma alça de chifre. Isso aqui é os primeiros copos que teve, né? Não, esse aí fui eu que fiz, mas os primeiros eram esses aqui, ó. Hum! Ó. Aqui tem um... Ah, como o senhor sabe que eu gosto, né? Ele vai me oferecer. É com sassafraz? É com sassafraz de mintruz. Nossa, ó, gente. Vou tomar em homenagem a vocês aí. Daqui a pouco tem almoço aqui. Forte pra caramba que é com mintruz com sassafraz, né? É que é a graspa isso aqui. A graspa é semelhante a canha, só que é feita da cana, da casca da uva. O bagaço da uva que faz o vinho colonial depois faz a graspa. Saúde! Saúde! Sobrou um pouquinho ainda? Vamos tomar o restinho aqui, pessoal. As primeiras marretas Primeiras marretas aqui, ó. Deixa eu entregar pra você aqui. Pra lascar lenha, ó. E a foicinha pra cortar arroz. Porque a foicinha de cortar arroz e de cortar soja é diferente. Essa aqui cortava arroz, cortava trigo. E aqui tem peças. Tem uma bolhadeira. Essa aqui é a primeira bolhadeira, né? Essa é dos índios charruas. O índio charrua usava pra quê a bolhadeira? Eles usavam primeiro pra caçar, né? A anhanduzeira, né? A anhandu, que é a ema. A ema. Depois, pra pegar potro ou cavalo, né? Que quando ele usa e ele tá lidando no gado e ele roda do cavalo, a bolhadeira vai cair com ele. Pra ele poder jogar a bolhadeira no cavalo. Porque senão o cavalo vai e campo afora e não pega mais. Entendi. Essa panela aqui é de um cantor missioneiro muito famoso, Noel Guarani. Noel Guarani. Noel Guarani. Um dos missioneiros. Nós precisamos voltar outro dia e fazer mais vídeo pra usear mais ao redor aqui. Ó, já estamos aí com mais de 45 minutos de vídeo. Precisamos terminar. Vamos aqui fora pra nós terminando? O senhor pensa em o que o senhor vai deixar o conselho pra nós. Quer mostrar mais alguma coisa? Oi? Tá bom por hoje, né? Tá tranquilo. Ó, pessoal, vamos saindo aqui. Já parou de chover. Dia lindo aqui. La gangorra lá. Ela tem três metros pra cada lado. Eu vou fazer um vídeo especial ali depois. Tá. E aqui nós vamos lá pra sua casa. O senhor ia falar a história do lenço? Me conte. O lenço as pessoas usavam na cabeça, usavam a meia espalda e na época da revolução eles usavam para defender para defender com atalho de adaga, briga de adaga. Como usavam muito opala também. Ah, tá. Usavam o lenço na mão. Eles usavam o lenço para se proteger do frio. Depois, com os costumes mudando, que ele foi parar no pescoço. E também a identificação a tropa amiga usava usava o vermelho. Os maragatos usavam o encarnado e os chimangos os brancos. Os brancos. Tá. Pra nós ir terminando. Qual é o conselho que o senhor deixa para as pessoas? Esquecemos de falar alguma coisa? Acho que não, né? Não, né? Pessoal, nós vamos ficar outro vídeo aqui. Nós vamos começar outro vídeo. Nós vamos mostrar a casa lá. E nós vamos começar outro vídeo a partir de agora. então, ó. Vai, vai aparecer outro vídeo aqui do seu Dercid. Como é que é? Valdecir. Valdecir. Eu fiquei com bombeiro na cabeça. Só bombeiro. Vai aparecer outro vídeo aqui nosso que nós vamos começar a gravar. Qual é o conselho que o senhor deixa para as pessoas? Quer ser feliz? Ame com toda intensidade. Ame a si mesmo. Ame a natureza. Aí você vai conquistar tudo aquilo que tiver dentro das leis de necessidade e merecimento. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Eu vou fazer... Ah, virar... Ah, vem a carro. Ah, que jogo de bom. Que... Que homem tanto que você é. Pessoal do canal aí, ó. Eu tenho que me cuidar porque eu estou... Aqui, aqui dá de ficar. Pessoal do canal, deixa o like aí, compartilha. Se inscreva no canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo assim. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Pessoal, vai aparecer o link aí pra você de outro vídeo nosso do sítio. Só clicar e assistir do sítio, da roça. Vamos juntar... Ó, vamos pro próximo vídeo aí. Valeu! E aí, ó... E aí, ó...